Diga sonhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua visão, só racha do bom, luxúria na PW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando, eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá, vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá, vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, que aqui meu socava, metida sonhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha pior da eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando, eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama, me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama, e tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá, vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá, vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada, que aqui meu socava, metida sonhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha pior da eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats, meu lindo, meu avô do favorito, sem bala eu prefiro pirulito Teu pirulito, uh, teu pirulito Tida sonhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha só racha do bom, luxúria na BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão, tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de barra Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de barra Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha pior da eu sou, da BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat, meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito, uh, teu pirulito Mentida, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha só racha do bom, luxúria na BMW borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada que aqui meu socava Mentida, assanhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat Meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro o pirulito Teu pirulito Teu pirulito Diga, assanhada, só racha do bom, luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, só racha do bom, luxúria na BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alvada na safada, quer crime, eu sou a cama, mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tua vizinha, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de barra Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de barra Malvada na safada, quer crime ou sua cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alva dona safada que aqui meu socava Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, pior da eu sou, da BMW, borrando o batom Da boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo o beat, meu lindo, meu avô do favorito Sem bala, eu prefiro o pirulito Teu pirulito Teu pirulito Diga, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa me encara Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batom da boa Boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Alvo da nossa fada, quer crime, eu sou cama Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, pelota, eu sou Da BMW, borrando o batom da boa Boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batom da boa Boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Falva toda na safada, quer crime, eu sou cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, pelada, eu sou Da BMW, borrando o batom da boa Boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu nova do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batom da boa Boa, 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 a menina solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Alva da nossa fada, quer crime, eu sou a cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, 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 boa A menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu alvo do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Diga, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava geladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô checando o ar Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando o ar Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime ou sua cama Metida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse bicho, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu alvo do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tio da sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber divaca Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber divaca Falva toda na safada, quer crime, eu sou cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, pelada, eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu nova do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na PW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, pelota eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava gelandinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só lamber de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom lamber de vaga Alva dona safada, quer crime ou sua cama Metida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, pelota eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu alva do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Alva dona safada, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de balança e água de costa Me encara, ah, tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, boa, boa A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima O que você me deu no passado, não me deu no perdão Que eu tenho que parar de amarrar, eu Porque eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso, não O que você me deu no passado Não há desculpamento Eu não preciso, eu não preciso, não E você sabe, se me miras em la rua, não me fales, não E você sabe, hey, there's no way, não E você sabe, se me miras em la rua, não me fales, não E você sabe, hey, there's no way, não Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That I have to stop forgiving, yes I don't need ya, I don't need ya, no E você sabe, se me miras em la rua, não me fales, não E você sabe, hey, there's no way, não E você sabe, se me miras em la rua, não me fales, não E você sabe, hey, there's no way, não Eu vou por cima, sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei e tu tava me chamando Eu tava gelandinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco que eu tô checando o ar Vai tomar do meu suco, é só um beijo e vá Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é bom, é de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou cama Metida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ciága, de costa, bem cara Tua vizinha, pior da eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, 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 a menina Solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Tida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ciága, de costa, bem cara Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, 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 a menina Solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de landinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou cama Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ciága, de costa, bem cara Tua vizinha, pelota, eu sou da BMW, borrando o batô Da boa, 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 a menina Solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu malvado, favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Mentida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ciága, de costa, bem cara Tua vizinha, só racha do bom Luxúria na BMW, borrando o batô Da boa, 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 a menina Solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morango Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me ama Eu gosto do jeitinho que tu me chama E tava certa sobre toda tua fama Segura mais um pouco, que eu tô chegando lá Vai tomar do meu suco, é só uma vez de vaga Segura mais um pouco, eu tô chegando lá Vou tomar do teu suco, é uma vez de vaga Malvada na safada, quer crime, eu sou a cama Metida, sanhada, só racha do bom Luxúria na praga, de bala, ciága, de costa, bem cara Tua vizinha, pelada, eu sou Da BMW, borrando o batô Da boa, 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 a menina Solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beats Meu lindo, meu malvado favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu 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 pirulito Amém. 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 Uma dona safada quer crime, eu sou a cama Metida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, se água de costa me encara Tua vizinha pelada eu sou Da BMW borrando o batô Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Jogando Nintendo, ouvindo beat Meu lindo, meu lava do favorito Sem bala, eu prefiro pirulito Teu pirulito Teu pirulito Metida, assanhada, só racha do bom Luxúria na praga de bala, se água de costa me encara Tua vizinha só racha do bom Luxúria na BMW borrando o batô Da boa, boa, boa A menina solta esse beat, eu resolvo por cima Sonhei com o campo de morão Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando Acordei, tu tava me chamando Eu tava de ladinho e tu ia colocando Sou uma vagabunda na tua cama Me bota e pode falar que me...